E aí rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um vídeo pro canal e vocês me cobraram e eu tô trazendo aqui em primeira mão no YouTube Mundial o novo Super Pet que vem chamando a atenção de todo mundo, galera no hype doida pro lançamento é a versão 2.2 da equipe Striker eu tô deixando aqui na descrição uma lista dos melhores pets, option files e jogos originais de futebol pra você se divertir e obviamente nessa lista tem esse pet aqui pra EAFC 24, o chamado FIFA 24 e lembrando que ele é exclusivo de PC a gente vai ver nesse vídeo tudo que ele traz de novo, as animações, mas não para por ali é o único pet do mercado que tem a chamada atualização eterna você só paga uma vez e enquanto os caras estiverem lançando atualizações pro EAFC você vai receber elas totalmente de graça, 0800 e não é só isso, eu sei que tem muita gente que ama os pets mas infelizmente na hora de instalar lá acaba se embananando, acaba errando tudo a equipe Striker tá com uma promoção no momento que tá saindo esse vídeo aí não sei quanto tempo que vai ser essa promoção, então não perde tempo porque quem comprar por esse link aqui da descrição vai ter a instalação totalmente de graça o cara simplesmente vai acessar o seu PC remotamente e vai fazer a instalação pra você agora chega de enrolação, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos conferir tudo que tem de maneiro no pet deles já começamos nesse menu, pra quem não tá sabendo, obviamente, segura olha a quantidade de treinadores que tem no pet além dos que já vem no jogo, os caras adicionaram muito mais mostrando ali treinadores ingleses, franceses, espanhóis, italianos, da Noruega e tudo mais mas eu tô ligado que vocês querem saber dos treinadores brasileiros e sim, mano, tem todos, o Abel Ferreira ali, o Arthur Jorge do Botafogo Fernando Diniz, Luiz Zubeldia aí do São Paulo o Sene tá no Bahia no momento que eu tô gravando Fernando Seabra, tem também o Gabriel Milito e podem analisar, cara, Rafael Paiva, Renato Gaúcho, Petit, o Eduardo Cudê, o Tite vocês podem prestar bem atenção que além do uniforme e a face tá tudo realmente incrível os caras fizeram, cada time ali tem o seu uniforme bonitinho o uniforme do treinador, o uniforme ali dos jogadores no momento que eles não tão na partida, né? aquele uniforme de treinamento e se liga na quantidade de treinadores aí você acha que só tem da série A não, mano, tem os treinadores aí da série B e treinadores da série C e vale lembrar que, por exemplo, o Tite tá no Flamengo no momento que eu tô gravando mas vai que ele é demitido ele vai pro Inter, por exemplo você consegue fazer a troca do uniforme também, ó olha só que maneiro e da calça, da camisa, de tudo tem as cutscenes também, todas no estilo a face do Tite realmente tá muito parecida eu tô mostrando aqui o exemplo de começando uma Master com o Flamengo um modo carreira, aliás, né? vocês podem ver que tem até os campeonatos estaduais e são vários pra quem tiver dúvida em quantos são no link aqui, na hora que você vai adquirir o Pet tem a descrição com todos os campeonatos que tem além da Supercopa, da Copa Verde, do Mundial de Clube, Sul-Americana, Libertadores tem tudo tem os estaduais aí também, obviamente dando exemplo do Flamengo além aí do Campeonato Carioca, ó Libertadores da América com os grupos atuais reais dessa temporada aí o Brasileirão Série A tem o Série B, Série C daqui a pouco a gente vai ver aí a Sul-Americana também pra quem tava curioso, ó Copa do Brasil e é isso tem a Copa Verde pro pessoal lá que disputa a verde tem a Copa do Nordeste pro pessoal do Nordeste eu vou dar uma passada rápida em todas as ligas que tem aqui nesse Pet, ó Escocesa, Espanhola, Suécia, Suíça e de todas aqui, ó que eu tô passando vocês tão vendo mas tem Série A tem algumas com Série B, Série C até Série D, né e aí no Brasil, ó Brasileirão Série A, Série B, Série C completo tem os estaduais também e cara face pra tudo quanto é jogador mostrando aí pra vocês algumas faces dos jogadores do Palmeiras todos, cara literalmente até os que precisam e usam tatuagem como é o caso aí do Gustavo Gomes Murilo Mike Zé Rafael time do Palmeiras completasso com todas as faces o time do Botafogo ali também mostrando uma face de cada time ó Fluminense Fluminense o São Paulo o time do Bahia com Cuesta o Cruzeirão Cabuloso Galo Mineiro ali o Paulinho aparecendo goleirão do Furacão Corinthians também podem analisar que os uniformes estão também totalmente atualizados olha só o Rossi ali com o uniforme do Mengão de goleiro jogadores de linha também todos aí com face e rapaziada olha o uniforme lindão do Internacional Cuiabá Grêmio Vasco da Gama o do Vasco também eu acho muito interessante apesar de eu ser flamenguista eu tenho que falar que o uniforme dos caras é muito bonito aí o Vitória também Atlético Goianiense e na Série B o mesmo esquema todos os uniformes atualmente atualizados os elencos também atualizadinhos daquele jeitinho que a rapaziada gosta tem tudo completo mostrando aí também a Série C só pra vocês terem uma ideia de como tá os times agora mostrando pra vocês um pouquinho como tá o modo carreira jogador lembrando que nesse patch os caras também conseguiram adicionar mais 17 troféus reais o troféu aí por exemplo do Brasileirão tá atualizadinho tá realista a Supercopa do Brasil também tá muito maneira e você vê a imersão que o jogo fica quando você começa aí em um time dando exemplo a gente começando a carreira no Corinthians aí o Antônio Oliveira no momento que eu tô gravando é o atual treinador do Corinthians ele aparece ali junto com a comissão e os agasalhos também todos do time que você estiver jogando a parada é tão sinistra que eu tô mostrando aqui pra vocês até os tipos de meias que tem aqui no patch cara pra você usar uma na corra aí do time que você estiver jogando pra dar aquele realismo mas o mais interessante é a quantidade gigante de novas chuteiras que foram adicionadas olha que linda essa aqui da Nike cara e tem muitas outras ó vou passando aqui pra vocês verem são mais de 200 de 300 se eu não me engano tem chuteira da Adidas tem chuteira da Loto tem da Umbro tem obviamente da Nike da Puma cara da New Balance da Mizuno impressionante e véio isso aí dá pra você fazer no seu modo carreira aquele sistema de fui patrocinado troquei de patrocínio aí você vai experimentando todas as marcas diferentes de chuteiras e não para não vou ter que acelerar aqui senão esse vídeo vai ficar 3 horas olha só se você quiser ver no detalhe bota a velocidade mínima aí no Youtube vai dar pra você conferir todas elas mostrando aí pra vocês as mais de 60 luvas exclusivas além das originais né que já vem no jogo olha só pra você jogar o modo carreira de goleiro ou de repente só personalizar o goleiro do seu time também pra finalizar manos olha só essas cutscenes aí agora com os times todos personalizados com esse patch incrível é o início do campeonato carioca ali ó os caras já ajeitando o gramado Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo aquela imersão aquele pré-jogo né cara pra te dar aquela vontade de jogar e olha só a arrancada do De La Cruz saiu na cara do goleiro bateu e guardou é do Flamengo se liga como tá insano essa parada mano jogar o FIFA normal não tem times brasileiros cara o que tem é lá na Libertadores e todos são genéricos tanto no nome quanto na face agora tu jogar isso aqui mano com essa imersão incrível todos jogadores com face tatuagem realismo puro os uniformes atualizados pra Brasileirão Série A Série B Série C times estaduais Supercopa do Brasil Mundial de Clubes com 32 seleções na Copa do Mundo o Brasil também tá aqui tudo que você imaginar velho tá nesse patch então não dá mole primeiro link da descrição tem a lista completa de todos os patches e option files e obviamente lá tá esse o patch pra EAFC 24 o FIFA 24 4 4 4